Tem cinco processos, 48.500, 7.63, 2.012 e 9.8. Aplicação do rito provisório definido por meio da Resolução Normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, Senador Esteves Júnior, Diretor Relator, Dr. Andra Pepitone. Senhores diretores, este processo é análogo aos que me antecederam do relato dos fatos, irei fazer um resumo que a proposta aqui consiste em prorrogar a vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, Senador Esteves Júnior, a SEREG. A ideia é prorrogar as tarifas que constam do anexo 1, 2A e 5 da Resolução Homologatória, que estabelece as tarifas vigentes, que trata-se da Resolução 1.205 de 2011, é o relatório, e no que diz respeito à fundamentação, nós temos que as metodologias do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição ainda se encontram em fase de formulação no âmbito da audiência pública número 19 de 2011, que o artigo 3º da Resolução 471 de 2011 permite a prorrogação das tarifas, e é o que está sendo aplicado, logo passo à leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.763.2012, dígito 98, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da Resolução 1.205 de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da SEREG, fixar os valores das tarifas dos serviços cobráveis com vigência de 28 de setembro de 2012 a 27 de setembro de 2013, estabelecer o valor da cota anual da conta de consumo de combustíveis, e também aprovar o montante de custeio da diferença mensal de receita DMR, a ser coberto com recursos provenientes da CDE, é o voto. Ok, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor então decidiu prorrogar a vigência das tarefas constantes da resolução homologatória 1.205 de 20 de setembro de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa de prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, senador Esteves Júnior, SEREG, com os detalhes colocados no voto do relator. Tem certeza.